Essa planta aqui, ela é super venenosa gente, super venenosa para os animais Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou começando aqui mais um vídeo aqui para vocês E hoje gente, eu vou mostrar aqui a galera aqui, gente, tirando a caminhonete Porque a caminhonete estragou, gente, não sei se vocês já sabem É só voltar aqui, gente, nos vídeos no anterior ou lá no Cid Versidade com Jesus Cordeiro Que vai ter lá o vídeo A caminhonete estragou e parou ali, gente Ó, já tem um trator aqui, gente Para tirar a caminhonete Tchau 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 Olha só, gente, o céu está lindo hoje Cheio de nuvem, um azulzinho, gente Está fresquinho hoje, gente, mas mais tarde com certeza vai ficar calor, né, gente? O que? Fica ali em cima? E aí o pai falou que eu vou ter que pra ir em cima da cabaneta Subi ali, pai! Olha aí, gente Agora vai, agora vai Ai, pai, eu não vou subir Vai subir, gente Ai, gente, eu não vou subir Não sei se vocês perceberam, mas eles também estavam mexendo aqui na estrada, gente, ó Estavam, assim, mexendo na estrada Não sei se o pai falou um tempo atrás Mas que estavam mexendo na estrada lá pra cima e agora, ó, gente, já estão chegando aqui Não chegaram até lá em casa, gente, mas eles vão continuar, né, gente? E aí, gente, chegam? Se você tem uma cabaneta E aí, gente, eu tô vendo que tá amarrando esse nó agora Deixa eu ver aí, gente, eu tô vendo? Olha aí Eita Será que vai ter que cortar? Travou o trem aqui, cara Tem uma faca, alguma coisa que eu vou cortar? Já Já travou aqui o nó agora Quero ver É sair isso aqui, ó Vai lá Não dá um jeito Vê que é onde o corte tá melhor Vai que nem Ó a navalha Aí Pronto, resolvido Pessoal, tivemos que puxar a nossa caminhonete lá de cima Que agora a máquina vai passar lá na rua E tivemos que trazer ela aqui pra baixo do lado, aqui no vizinho Que vamos deixar aqui na frente O sinal é onde tá o segredo A gente vai aproveitar e vamos ver o segredo ali Como é que tá o segredo É O segredo que tem aqui nesse pastinho aqui de trás aqui Atrás dessa casa, machaca Tem bastante pasta aí A gente é aluga do rapaz aí pra deixar o segredo aí quando a gente vem de cima Agora a gente vai dar um jeito de colocar a caminhonete mais ajeitada ali E daí, quando eles terminar o serviço, daí a gente vem com eles pra puxar novamente a caminhonete aí Eu achei que era o nosso amigo, eu achei que era o Arão que tava na máquina aí Mas o Arão ainda não veio Ele tá com o Arão, deve ficar por aí, você vai achar muito bom esse Arão Vai, gente Isso aí, gente, ó E aí, para a próxima? Obrigado. E aí, gente, meu pai é bem forte. Agora a caminhonete já ficou em um local que não vai atrapalhar. O pessoal vai poder trabalhar tranquilo lá. Agora, após eles terem terminado lá o serviço, a gente vê com eles. Se eu não estiver aqui, daí vai complicar um pouco, porque eu vou estar indo para o sítio, né? Se eu não estiver aqui na vila, aí vai complicar. Mas eu entro em contato com o encarregado aqui da obra, para ver quando é que eles vão estar finalizando aqui. Depois que eles finalizarem tudo, a gente volta com a caminhonete lá para cima. Provavelmente não vai ser nessa semana, né? Então, semana que vem, a gente já está aqui novamente. Agora a gente vai aliviar o segredo, gente. O segredo está ali, ó. Eu vou pegar as portas aqui, filha. Uhum. O dia está lindo hoje, né, pai? Hoje está nublado, tá? Vamos lá, viu? O segredo nem trouxe um agradinho para ele. Vou deixar essas portas aqui. O segredo fica aqui, gente. O segredo fica aqui nesse local aqui, ó. Quando a gente vem aqui do sítio. Olha ele lá, ó. Tem vários outros animais aqui junto. Vou mostrar para vocês. Vamos ver se a gente consegue pegar ele na corda, que ele está com a corda... Ele está com a corda, com o cabreço na cabeça, para facilitar a gente pegar ele aqui, porque ele, junto com os outros, ele anda fazendo um fiasco aí, né? Ô, segredo! Olha lá a corda aqui, vem, segredo, vem. Vem, segredo, vem. Vem, segredo, vem. Vem, segredo, vem. Quase! Tem que pegar uma goiaba. Goiaba? É, uma goiaba a gente pega ele. Tem três pontas lá, gente, da corda, do segredo, porque... Duas é do cabresto, né? Que está amarrado, desatou da testa dele. E a outra é a ponta do cabresto, né? Porque tem três cordas ali, penduradas ali. Mas é o cabreço, né? É com a ponta da corda que amarra por cima da cabeça dele, é um pouco longo. Aí eu passo por cima da testa ali, para amarrar no cabreço novamente, mas ela deve ter se soltado. O segredo está um pouco... Um pouco abatido, gente, porque aqui... Olha aqui, gente, é o que eu vi aqui agora. Vou mostrar para vocês, aproveitar aqui. Vou pegar aqui. Minha filha está um pouco... Um pouco atacada hoje da bronquite, gente. Está bem atacada da bronquite. Hoje a gente nem mandou ela para o colégio por conta disso. Hoje ela não foi para o colégio, não. Para a escola. Está bem atacada da bronquite, ó. Vamos mostrar a ágata aqui, ó. Olha lá, está até com os olhos lágrimejando e tossir, ó. Olha só, gente, o que eu vi aqui agora no... No meio do... Desse pasto aqui, desse piquete aqui, ó. Essa planta aqui, gente, olha só. Essa planta aqui, ó. Ela é super venenosa, gente. Super venenosa para os animais. E infelizmente, em vários lugares, ela existe nessa região. E isso aqui, se o animal ingerir, ela pode até provocar a morte de um animal. Vamos tirar uma folhinha aqui para vocês verem. Olha, filha, essa florzinha aqui, nunca pegue ela. Porque ela é venenosa, tá? Eu vou tirar uma folhinha aqui só para vocês terem uma ideia, ó. Do... Da toxina dessa planta aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue focar ali, ó. Olha ali, está vendo que eu tirei ali? Onde eu tirei já está saindo um leite. Ela solta esse leitinho aqui branco. E ela é super venenosa, gente. Ela é muito venenosa. Ela tem essas florzinhas bonitinhas aí, ó. Mas ela é venenosa demais. Essa é uma planta que pode até matar um animal de grande porte. Eu estou vendo que aqui, ó. Nesse lugar, nesse piquete aqui, tem várias, várias plantinhas dela, ó. Tem muitas delas aqui. Lá no sítio, eu acabei com todas. Com todas essas plantinhas aqui, eu acabei com elas lá por causa dos animais, ó. Ela tem muita aqui, ó. E ela solta essas banhinhas aqui, ó. Ela dá semente e ela vai só aumentando cada vez mais. Essa é uma erva daninha muito perigosa que ela pode até provocar a morte de um animal. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu até vou falar com o proprietário aqui da área. Para a gente ver se a gente consegue vir em uma hora. Se ele autoriza a gente a acabar com essa planta e exterminar com ela, né. Porque é muito perigosa. E a gente deixa o nosso animal aqui, né. É um perigo. Ainda mais, olha aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Tem em todo lugar. Isso é um perigo. Principalmente aqui, ó. Está vendo o leite ali, ó. Principalmente aqui que o pastinho é bem batido, né. Por causa dos animais. Tem bastante braquiara, mas a braquiara os animais não comem, né. Moares e equinos não comem braquiara. Eles pastam mais. É grama, né. E outro tipo de pasto, né. Então a grama eles não... É muito difícil eles acabarem comendo. Bom, gente. Mas é isso aí. A gente está passando mais para mostrar mais um dia do nosso dia a dia aqui. E vamos finalizando por aqui, né, gente. Hoje o tempo está bem fechadão. Está querendo chover. Provavelmente vai vir chuva. Não sei como que vai ser aí. Né, filha? Isso aí, gente. Dá um tchau aí para o pessoal lá. Isso aí, gente. Deixa o like, se inscreve e compartilha aí, gente. Não esquece de acompanhar a gente. Nossa, está bem atacada aqui. Respira. Que está nos ajudando aí, gente. Vamos comentando, dando like e se inscrevendo, gente. Ela está bem atacada da bronquite, gente. Muito atacada. Nossa, quando ataca a bronquite aí, ela sofre bastante, gente. Aí hoje a gente nem mandou ela para a escola por causa disso. Olha aqui, filha. Olha mais plantinha aqui, ó. É, todo lugar tem aqui. Isso aqui é um perigo, gente. Eu não sei. Acho que eu tenho que mudar de lugar meu burro. Bem que nessa região aqui tem muito, né. Quase todas as pastagens tem. O negócio é fazer o controle. Aqui é um lugar bem bonito, gente. Muito, muito bacana aqui, ó. Bem arborizado. É uma pena que não tem muito pasto, né, para os animais. A gente tem... Não, isso era uma cocheira. É uma pena que não tem muito pasto. A gente tem que estar sempre complementando eles. O trato dos animais com a ração. Então aqui é a vila, né. Ali é a igrejinha católica ali. Para o lado de lá, onde a Ágata pega o ônibus. Para ir para a escola, para a coleção. E aqui já é a nossa rua. E a nossa caminheta vai ficar aí agora por enquanto, gente. Beleza? Bora lá, Ágata. Então, valeu, gente. Abraço a todos. Aguardamos vocês no próximo vídeo, pessoal. Compartilha aí. A Ágata já falou, mas vamos reforçar. Compartilha nossos vídeos aí para dar essa força para a gente. E quem não é inscrito, se inscreve no canal. Logo, agora a gente vai logo ter vídeos lá no sítio novamente. E a gente volta com vocês. Provavelmente com vídeos no sítio. Beleza, gente? Nossa rua aí, como é que está ficando? Está ficando chique e bacanizado. Um agradecimento aí ao pessoal das obras aí de Barra do Turco. Deus abençoe cada um de vocês aí que estão trabalhando nas obras aí, ó. Deixando nossas ruas boas, arrumadas. Ó, encarregado da obra. Secretário de obra, seu bingo. Encarregado de obra, acho que é o Arão. Não tenho certeza, acho que é o Arão. O vice-prefeito teve ontem aqui no nosso bairro. Vice-prefeito Zé do Leite. A vereadora Fátima, esposa do vice-prefeito. Esteve aqui acompanhando o trabalho. Esteve nos atendendo ali alguns pedidos nossos. E é isso aí, gente. Abraço a todos aí. Valeu, pessoal.